Oi, meu nome é Camão, e esse é o Balan das Cicadas. Ai! Meu Deus, meu Deus! Mordeu! Oh, meu Deus! Não! Seis da minha cara! Gente, isso! Olha só, tem que descer! Aprendendo, com a cor, mas... Eu quero isso agora! Deixa a pessoa nessa escola! Vai! Tô levantando, vai aí! Um minuto! Eu acho que eu tô fazendo aqui! Ah, tá seguindo! Vamos, vai, 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 vai! Tchau, tchau, tchau! Não tem ganhado! Pior cara! Pior cara! Pior cara! Cadê? Ah! Desligue! É cara! Agora não filma! Cadê? A creca é vinte de bicha! Oh! As costas não! Mais nas costas! As costas não! Acho que tá na bala! Uma bala! Peraí! Ó com as costas da menina! Peraí que vai ficar certo! Tá tudo perdendo aí! Calma aí! Tá normal é? Deixa eu ver se... Tá boa!